Após críticas de clubes e do governo de Minas, grandes shows vão deixar de ser realizados no gramado do Mineirão a partir deste segundo semestre. A informação foi apurada pela Itatiaia junto aos principais produtores de eventos de Minas Gerais e confirmada pelo Minas Arena, responsável pela administração do gigante da Pampulha. A Minas Arena adotou essa postura após uma enxurrada de críticas de torcedores e clubes de futebol sobre a má qualidade do gramado do Mineirão. No dia 20 de abril deste ano, em uma reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, o secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Pedro Bruno, foi taxativo ao dizer que o futebol voltaria a ter protagonismo no Mineirão. Nesta quarta-feira, a pasta notificou a Minas Arena por causa do gramado deteriorado do Mineirão. Defensor do rompimento do contrato do governo do Estado com a Minas Arena, o deputado professor Clayton, preocupado com a má qualidade do gramado, entrou com uma ação na justiça contra a Minas Arena. O contrato estabelece que uma das prerrogativas de manutenção da parceira é que a Minas Arena mantenha o patrimônio, inclusive o gramado, altamente necessário para a prática daquilo que é a finalidade social mais importante do Mineirão, que é abrigar jogos de futebol. A Minas Arena se mostrou incompetente no que diz respeito a conciliar eventos com a atividade esportiva. Fecha aspas, afirmou o parlamentar. O que diz a Minas Arena? Procurada, a Minas Arena confirmou que os eventos estão sendo retirados do gramado do Mineirão. Questionada sobre os prejuízos causados ao gramado pelo alto volume de shows, a Minas Arena ressaltou que o planejamento tardio dos jogos pelos clubes trouxe desafios no uso intensivo do gramado, principalmente nos últimos três meses. Em nota, o governo de Minas ressaltou que acompanha de perto a situação do gramado e já solicitou da Minas Arena providências para garantir a conservação da grama para atender aos jogos de futebol.